Pessoal, no próximo sábado o passeio público vai reunir mais de 15 coletivos aqui, de 10 da manhã até 10 da noite, fazendo cultura, entretenimento, tudo gratuito, mas pô, se jogar lixo, lixo é no lixo, pessoal, não só no dia do evento, mas todo dia, lixo é no lixo, né produção? Bota uma lixeira aqui, por favor, vamos arrumar isso aqui melhor, cadê o lixo? Amém.